Um professor com mais de três décadas de dedicação ao esporte. A educação física, escolar, o alicerce de todo o esporte. Um árbitro de nível internacional. Eu tive a felicidade de ser convidado pela Federação Internacional de Voleibol para fazer parte da comissão onde se estudava as modificações da regra. Carlos Alberto Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol, está no FACES, sábado, 8h30 da noite. Obrigado.